Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries de jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu Thumb Maker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu quero ver como é que o jogador vai correr, se ele vai chutar. Mano, no primeiro pique ele já vai morrer, mano. Certeza que no primeiro pique, no primeiro passo dele, ele já vai gastar toda a resistência dele, mano. Imagina o cara da probabilidade de tudo número 1, galera. A merda que vai dar. Bom, vamos fazer esse teste aqui, mano, pra ver como é que vai ficar. Eu vou colocar ali no time forte e vou enfrentar um time fraco, né? Vou colocar uma pastinha de 10 minutos pra ver se a gente tem alguma chance de fazer alguma coisa. Que provavelmente qualquer esbarrão, o vento, né, do adversário passar no jogador, ele já vai perder a bola, mano. Bom, vamos ver. Vamos ver. Se bobear, ela vai ter nem capacidade pra dominar a bola, cara. Vai ser meio louco essa experiência, vamos lá. Acho que não existe ninguém aqui no jogo com habilidade com menos de 50, né? Até a habilidade de goleiro de todos os jogadores é 50, né? Ninguém é 100% número 1. Bom, vamos lá então, mano. Partiu. Vamos ver como é que vai ser essa experiência muito louca aqui no PES 2014. Pra quem não sabe, eu tô aqui no PES 2014 oficial do Playstation 2, beleza? Pra fazer uma experiência maneira aí no PES oficial. Vai ficar tudo legalzinho. É, vamos colocar aqui, como eu já tinha dito, né? 10 minutos. Vamos colocar aqui setinha vermelha também, porque senão vai ser sacanagem. Vamos colocar o escala aleatório aí, né? Pra gente ter alguma chance, né? Porque certeza que nem dominar a bola o cara vai conseguir. Então, né? Vamos colocar aí nível crack também, pra ver, né? Ficar mais realista também. E coloquei ele no PSG, beleza? Vamos ver como é que vai ser essa experiência, galera. Deixa o like aí, mano. Eu tô pronto pra voltar com esses vídeos aí. Diferenciado aqui no PES, né? Traz experiências diferentes, curiosidade. Então, deixa aí, mano. Que vai ser uma coisa muito insana, beleza? Bom, vamos lá então, mano. Botar ele aqui como titular e já vamos lá pro jogo depois do corte. Vamos lá. Isso aí, mano. Vamos lá então pro jogo. Vamos ver como é que vai ser... Essa coisa muito louca aí, mano. Jogador de turno número 1, no mínimo. Calidade de turno no mínimo, mano. Galera, vamos ver se vai dar certo isso aí. E eu vou pedir pra vocês deixarem o like aí, mano. Porque vai ajudar bastante, né? Vai dar uma força do caramba aí. E também, se você quiser me seguir aí, tem redes sociais aí tudo na descrição. Eu tô usando mais o Instagram do que o Facebook, né? Então, adiciona lá que tá muito da hora, mano. Eu ativo bem mais no Instagram do que em outros lugares, beleza? Vamos lá então. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Galera, vamos lá então. Vamos ver como é que vai ser isso daí, hein? Ó, o cara tá ali já. Eu coloquei o nome de Eita. Olha só. Nossa, mano. Um toquezinho, ainda consegui receber a falta, hein? Isso é uma habilidade, mano. Eu vou ativar aqui minha barrinha de cansaço pra vocês verem como é que vai ficar, hein, cara? Olha só, ele tentou chutar pro gol, bota que barrou no maluquinho ali. Vamos ver, né? Vamos ver. Por enquanto tá fluindo, mano. Olha só, ele deu o carrinho ali. Uma trombada no maluquinho. Mas não deu nada, não. Olha só, mano. A dividida que ele deu com o cara. Bastando no meio de campo, o cara parou só na frente dele, conseguiu arrancar a bola. Mas tu viu a dividida que ele deu com o cara? Um cabeceio ali. E olha só, sete minutos e a barrinha dele tá aí na metade ainda, cara. Achei que seria bem menos, né? Olha só, roubando a bola, caramba. E tá no nível estrela, hein, galera? No último nível. Vocês viram lá que eu coloquei no último nível, né, velho? Então, o cara tá indo bem, até. Olha aí, dominando a bola. O cara encostou nele. O cara só passou o vento do braço dele e ele caiu, né? O jogador, olha só. Ele é ódio até, mano. Nem é ruim, não. O Bojara do Pastor, ó, pediu a bola. Voltou. Bateu ali meio, nossa, velho. Até um jogo em câmera lenta. Essa bola ficou em câmera lenta. A bola solou pra ele e não conseguiu correr, mané. Ó, cruzamento. Olha só. Ele tá cheio de atitude pra ir na bola ali. A bola pegou no peito do Lavezzi. Ele pediu a bola e não conseguiu se apresentar. Mano, o cara não consegue nem correr direito, velho. Olha isso. Ele apertando R1, sem apertar R1 é a mesma coisa. Até que toca rápido, pra quem tem velocidade de passe. Passe curta. Até que ele tocou rápido, né? Olha só, galera. 27 minutos e a barrinha dele já tá como, mano? Ele vazou tudo, mano. Vazou tudo, mano. Até que durou bem. Achei que no primeiro pique já dá ruim pra ele, né? Olha só. Ele deu um passe longo ainda, mano. Olha só. O pastor tentou chegar. Dominou. Virou. Bateu dali mesmo. Pegou em cima do cara. Olha só. Deu um drible. Caraca, mano. Ó. O pastor voltou. Caraca, mano. Que fute foi esse, velho? Olha aí. Opa, ali. O cara vai isolado, né? Sem ângulo. Olha lá. Mas é muito escroto, velho. Na moral, olha isso. Olha só. Tipo, o Júlio Carrinho já falta, cara. O bom não ter jogador muito fraco. Tipo, qualquer coisa que ser encostado nele, o Júlio entende como falta. Olha, o Júlio escorou ali. Fez o pivô de cabeça. Vai, Alex. Só mais tu. Toca. Uh. O Júlio tirou. Quem toca aí, sai na cara do gol. Quase que ajudando um lance do gol aí. Pode receber. Nossa, ele só dominou e adiantou. Isso aí é eu mesmo. Na vida real, mano. Todo desengonçado. Cara, só pra vocês verem. Olha a habilidade do jogador, mano. A habilidade do jogador. Tudo um aí. Tudo um. Pra você falar aí. Eu não mentei depois da edição. Mas tá tudo no um ali. A habilidade do cara. Pode ver que ele tá jogando até que bem, né? Depois vocês vão ver a nota dele. Acho que agora já era. Ele tá morto já. Desde que começou o segundo tempo, aí já tava com a barra de cansaço já no limite, né? Tava com um tapinha vermelhinho. Mas agora já era mesmo, cara. Ele nem correr consegue mais. É muita loucura isso aqui, velho. Olha só. Imagina se o rumo final do que começasse assim. A habilidade do mundo. Olha só. Eu drible no cara ainda. Tentou fazer o drible da vata. Dá pra fazer aquele drible ainda de 90 graus, mano. Olha o passe. Nossa. Fortaço, mas... Com o cansaço, a habilidade do turno no um, esperava menos, hein? Olha o cabeceio. E participou da jogada do gol da vitória, mano. Depois dessa, ele tem que ganhar uma nota insana, hein, cara? Tem que ganhar uma nota insana porque... Não é qualquer um de jogador que faz isso, não, hein? Olha só. Deu toque pro Lucas. Lucas drible ali. Cruzou. Tem uma semi-assistência pro LaVezio cabecear. O goleiro falhou, né? Mas a jogada do gol era sobre os pés. Doeita, mano. O pior jogador do pés. De Playstation 2, hein? Tá aí. 1x0 gol do PSG. Já roubou bola. O cara tá atrapalhando, tá roubou. Tá segurando o jogo ali, caramba. Cooperando tudo pro time, velho. Tudo pro time. Olha o Mito esse aí, tá? O pior jogador do pés. Olha só, dominou. Bateu ali mesmo, quer saber que não dá pra carregar. Que passe do Lucas. Genial. Sobrou. Hum, se vocês tivessem ligado. Que pá, né? Saiu um gol, hein? Que isso. Genial esse jogador aí. Número 1. Ele sabe quais as limitações dele. Fez o que sabe, mano. Fez o que sabe. Vamos ver como é que foi a nota dele agora. Olha só, mano. Cheguei a ser o melhor jogador, mas foi lá, velho. Mano, ele só, ele deu 4 passos, né? De 6. 4 passos certos de 6. Deu 5 chutes. 3 por para o gol. 2. O goleiro defendeu, né? Nem lembro dos outros como é que foi. Drill. 18 dribbles que ele deu. E 61. 81 metros percorrido com a bola no pé. Bom, galera. Então é isso, ó. Não é o pior jogador do PES. Só habilidosamente falando, né? Porque, pelo amor de Deus, mano. Não dá pra jogar assim, não. Teve algumas vantagens, né? Os handicaps, né? Digamos. Bom, então é isso que vocês acharam essa experiência aí, mano. Vocês já fizeram alguma vez isso daí? Eu já tinha feito isso um tempo atrás, mas... Época nem gravava e também foi no treinamento, né? Nem foi em jogo, assim. É jogo amistoso, né? Bom, mas então é isso. Eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, que isso ajuda bastante, beleza? E é isso, galera. Valeu, falou. E até mais. Tamo junto.